Se você era essa mulher agitada, ansiosa, procurando tantas saídas, eu quero dizer pra você que a sua saída está em Deus. Você que tem estado indiferente, é momento de você se aquecer na presença de Deus nessa tarde. É a oportunidade que Deus te dá, mulher, é a oportunidade que Deus te dá, mulher. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso. Me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Oh, você pode honrar ao teu Deus bem forte, é pra Ele, receba Jesus, obrigado Senhor.